Boa tarde a todos, em especial os senhores vereadores, senhoras vereadoras. Estendo meu boa tarde a todos que compõem e participam de alguma forma aí a sessão. Reitero, já anunciado pelo excelentíssimo senhor vereador, desculpe, senhor presidente, sou Marcos Edegarirte, em cara e corpo e presença, muitas pessoas questionavam quem era o Marcos Edegarirte da denúncia da compra do terreno. Então, hoje a público, esta pessoa é Marcos Edegarirte. Até quero tirar a máscara para demonstrar que as minhas intenções e ações são realmente de atos e posturas sem máscara, senhores. Não necessito, né, de máscaras. Também não preciso, em nenhum momento, que marqueteiros me criem, me vendam, tampouco me forcem para aceitação. A minha vinda hoje aqui, em especial, é para alertar os nobres vereadores e a população, como bem pontuou aqui o excelentíssimo senhor presidente, interesse público. A preocupação deste cidadão, e também como servidor público municipal, há 17 anos, com as recorrentes atitudes e posturas do poder executivo municipal, dando aí e oportunizando passivos processos, enxurradas futuras. darei continuidade à minha leitura, logicamente, trazendo exemplos que são um próprio exemplo. Estamos aí há um ano da composição do poder executivo municipal, logo das cabeças pensantes, e que detém o poder de decisão do nosso município. Fazer o pato voar. Portanto, não se faria necessário, mais uma vez, falar da necessidade que a administração pública deve obediência aos princípios constitucionais e respeito para as demais normas regulamentadoras. É notório, não é? Artigo 37 da CF e artigo 27 da Constituição do Estado do Paraná. Sem contar as normas da própria Casa. Contudo, diante da postura totalitarista e despótica do atual poder executivo municipal, deve-se insistentemente reforçar essa necessidade de obediência e respeito às normas e leis, visando prioritariamente, o que já citei, eventuar uma enxurrada de passivos processos pela ineficiência, ineficácia e inefetividade do conjunto pensante do poder executivo municipal. Exemplifico que, após a minha recusa, antes insistentes e persistentes tentativas da alta cúpula do atual poder executivo municipal, em tentar utilizar-me para desqualificar e denegrir a administração anterior, em 22 de 13 de 2021, fui exonerado de cargo comissionado de chefia do aeroporto. Iniciando, então, sucessivas perseguições e castigos. Transferência de setores, negativas na aceitação de atestados médicos, morosidade na realização de perícias médicas e imposição que minha pessoa permanecesse na ociosidade. Em 4 de 10 de 2021, comuniquei esta casa quanto à forma invasiva e totalmente despudorada destas perseguições e castigos. Existe um protocolo nesta casa, senhores. Em 22 de 11 de 2021, foi transferido para o Depatran, que até 20 de 12 de 2021, permaneci literalmente na ociosidade. Além de respirar, senhores, eu revisava entre uma cadeira que tinha na recepção, uns bancos que tem na frente do órgão de trânsito, e ao lado do Depatran tem um estacionamento, um bosque, aí eu dava os passeios ali durante o dia, para ocupar a cabeça. Então, eu revisava entre uma cadeira na recepção, bancos públicos, quem já foi no Depatran tem dois bancos, e voltas na quadra e ali. Literalmente, sem nenhuma atividade, senhores. Nem o telefone eu estava autorizado a atender. Dinheiro da população, né? Sendo queimado, incinerado, pela desordem, pelo aventurismo, e pelo eu mando, eu posso, eu faço o que eu quero. Temos aí, talvez, uma república federativa de Pato Branco, ou uma tentativa de criação de uma administração ariana. Há de se pensar. Quando retornei de férias, senhores, fui surpreendido com o processo administrativo disciplinar, com o apastamento preventivo de 30 dias, por não comunicar à autoridade superior sobre o todo da denúncia aceita por esta Casa de Leis. Estranhamente, em 14 de 10 de 2021, a denúncia de 7 de 12 de 2021, em 14 de 10 de 2021, comuniquei via protocolo o chefe do Poder Executivo quanto às mesmas irregularidades que trouxe a essa Casa, senhores. Inclusive a veracidade dos áudios que constam apensado no todo do processo. Porém, cabe ao Executivo se manifestar. Ao me reapresentar, depois do afastamento preventivo, fui comunicado pelo diretor do Depatran que as minhas tensões seriam, a partir do dia 9 do 12, no lixão, como uma espécie de guarda. Um vigilante. Ainda sem publicação de portaria, senhores. Por gentileza, eu poderia... O arquivo 1. Senhores, como o município não há Cristo de manifestar e publicar a portaria, deve estar com algum problema no sistema lá. Eu entrei em contato com a Giomara, que é diretora do RH, via WhatsApp, porque telefone ela não atende, pelo menos as minhas ligações. E ela, sim, chancelou e corobou que o meu lugar era no lixão. Ratificando aí a situação, a determinação do diretor do Depatran. Então, consta aí um print da minha fala no WhatsApp. Senhores, por gentileza, os préstimos do vídeo 3. Essa é a minha atividade, senhores. Aí vocês vão ver a minha função administrativa. Só um momentinho. Senhores, as perseguições, as retaliações, as aplicações de castigos, os assédios morais e até ameaças viraram práticas cotidianas do poder executivo. É um tanto quanto difícil, mas eu requeiro aqui, encarecidamente, a intervenção desta Casa de Leis como uma forma de medida protetiva a este denunciante, inclusive junto ao Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho, porque eu não sou o único que estou exposto. Há aí servidores com mero e simples manifestação de pluralismo político e de opinião que também estão sofrendo perseguições. Acredito que os senhores já devam ter recebido isso. Senhores, é triste falar isso, mas é só a gente ver essa imposição totalitarista, centradora e autoritária. o que aconteceu recentemente com a ignorância ao artigo 88 do Estatuto dos Servidores. A previsão de afastamento unicamente para o presidente do sindicato chegou a alcançar até presidente de associação recreativa. Triste, triste. Senhores, há um estudo na filosofia perfeito ao encontro do momento. Para algumas pessoas, quando elas ganham, alguma coisa, deixa de ter valor. Fato, né, e triste, o que nunca se viu, que o poder legislativo, os nove senhores vereadores, já está afindando também a minha fala, está exercendo o papel de executivo para o progresso, para o desenvolvimento e para a projeção. Demandas e projetos de notoriedade estão partindo daqui. O exemplo do próprio vereador José Bernardi de hoje. Entre outros tantos, né? Senhores, então peço mais uma vez encarecidamente essa intervenção, até porque ainda está sendo possível escutar os gritos. A preocupação será quando cessarem.